Lições Bíblicas Betel Quarto trimestre de 2023 Revista, Terceira Epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Texto Áureo E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro capítulo 5 versículo 4 Verdade Aplicada Para ser um bom discípulo de Cristo, precisa, mais que qualquer atributo, ser escolhido e abençoado por Deus. Objetivos da lição Expor princípios do discipulado Ensinar sobre os compromissos do discípulo Mostrar os critérios validados por Deus Introdução Engana-se quem pensa que os atributos de um verdadeiro discipulador estão reduzidos à capacidade, habilidade, inteligência, força etc. Samuel se enganou com SM 16.7 Mas Deus ensinou que o discipulador tem a ver com ele e com sua bênção sobre o escolhido. Tópico 1 A Escolha de Deus Samuel foi chamado por Deus para uma importante missão e ungir o segundo rei de Israel, aquele que seria o líder conforme a sua escolha. O primeiro rei, Saul, foi levantado a partir do clamor do povo por um rei, pois tinha as outras nações como referência. O que desagradou a Deus os povos vizinhos eram comandados por réis, o que fez com que os israelitas desejassem viver sob reinado humano. Mas não era o plano de Deus para aquele momento. O sistema teocêntrico, ou teocrático, onde Deus é quem governa, estava sendo rejeitado. Item 1 Não é segundo a aparência. O primeiro rei de Israel, quanto à aparência física, sobressaía todo o povo, o que deve ter causado admiração ao povo quando apresentado. Isso pode ter se tornado uma referência para Samuel, ao acreditar que Eliab seria o próximo rei 1 SM 16.6. O nome Shaul no hebraico significa desejado ou pedido. Infelizmente, após ser ungido, as atitudes de Saul não foram condizentes com o que se espera de um governante do povo que tem aliança com Deus. O Senhor Deus já tinha falado a Abraão sobre reis que descenderiam dele. Assim, parece que o povo não foi paciente para esperar o momento de se estabelecer a monarquia em Israel. Item 2 Está alinhada ao seu coração. A escolha de Deus para um líder se baseia em um coração que esteja alinhado com o seu. Esse não era o caso de Saul, pois um verdadeiro discípulo de Cristo deve estar alinhado com o coração de Deus. Saul não era segundo o coração de Deus, e posteriormente, nem os filhos de Gessé que se apresentaram a Samuel mas havia alguém, que não fora lembrado por ninguém, mas que estava na mente nos planos de Deus e que tinha a ver com ele. Davi não exibia uma aparência capaz de chamar a atenção nem de Samuel, mas tinha o coração segundo o coração de Deus. E para o Senhor, é isso que importa. Ser um discipulador segundo o coração de Deus, acima de qualquer outra coisa. Saul começou o bem, vencendo as guerras de Deus, mas logo se perdeu em suas vontades, tornando-se desobediente. Deus usou Samuel para dizer que, em lugar de Saul, ele levantaria um homem segundo o seu coração. Nenhum outro critério foi exigido, a não ser estar alinhado ao coração de Deus. Ter o coração alinhado ao de Deus é depender dele. Saul errou ao acreditar ser autossuficiente. A autossuficiência é a rede de Satanás onde ele pega os homens, como pobres peixes bobos, e os destrói. A maneira de crescer forte em Cristo é tornar-se fraco em si mesmo. Deus não derrama poder no coração do homem até que o poder do homem seja todo derramado. Deus não caminha com o homem que marcha na sua própria força. Item 3 Cabe apenas a Deus Eleger alguém para servir na obra de Deus é uma escolha exclusiva do Senhor, que pode, inclusive, acontecer na infância. É ele quem escolhe os que farão parte de seus propósitos. O caminho de Samuel e Davi se cruza quando o profeta vai à casa de Jessé para ungir um novo rei. O chamado de ambos foi feito por Deus, por isso frutificou. Eu ensinei que Nenhum ministério bem-sucedido está relacionado a critérios pessoais. Ele passa obrigatoriamente pela escolha de Deus. Por isso, todo discípulo necessita estar alinhado ao coração do Senhor. Tópico 2 O princípio do chamado Não se pode servir a Deus de qualquer jeito. Jeremias disse que aquele que faz a obra relaxadamente é maldito Júnior 48.10 Um obreiro ou líder deve ser alguém abençoado por Deus. Para ser abençoado é preciso fazer o que ele manda integralmente. Não parcialmente como traz o contexto da passagem citada. Diótrefes mostrou-se negligente com o chamado, sendo por isso um mau discípulo. Item 1 Honrar a Deus O termo honra em grego é time, teemai, e diz respeito a um preço pago, como em honorário, que vem dessa mesma raiz. É, ainda, reverência a alguém pela posição, no caso de Deus é glória a ele. Um verdadeiro discípulo deve honrar ao Senhor, a pelo que ele é e faz. Paulo ordena a honra a quem honra. Esse princípio vem de Deus. Se um discípulo quer ser honrado por Deus, ele deve honrá-lo, pois ele só tem essa credencial porque Deus o escolheu. Item 2 Honrar a igreja de Cristo Ser um discípulo é estar exercendo a liderança e ser escolhido para tal ministério, e isso não tem a ver com ser humanamente capaz ou hábil, mas receber o óleo da unção sobre a cabeça. Samuel achou que alguém aparentemente forte daria a conta de ser o rei de Israel, então, quando viu Eliabe, o irmão guerreiro de Davi, achou que ele era o escolhido de Deus. Mas o Senhor mostrou ao profeta o que de verdade importava, o coração. Honrar a igreja de Cristo é possuir um coração que sirva sem restrições, como faziam Gaio e Demétrio, que andavam na verdade e oravam a igreja. Quem não honra a igreja busca reconhecimento por domínio e autoritarismo, como o diótrefes. Item 3 Honrar ao próximo Um discípulo deve honrar as pessoas, da igreja e de fora dela. Ele precisa ter o coração disposto a ajudar quem precisa, a exemplo de Jesus. Diótrefes era orgulhoso, egocêntrico e controlador, com comportamentos totalmente opostos ao de Cristo. Jesus repreendeu os que não amavam ao seu próximo e só buscavam a honra dos homens para alimentar o seu ego, como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus. Honrar o próximo é ordenança devida a todos. Pedro ensina e honrai a todos. Amai a fraternidade. Temei a Deus. Honrai o rei. Eu ensinei que Estar apto significa seguir princípios estabelecidos por Deus, como honra, amor e obediência. Tudo vem dele. Tópico 3 Conduta do escolhido O verdadeiro discípulo é aquele que cumprirá o seu propósito, ainda que se ache incapaz de fazê-lo. Ele será idôneo e responsável por tudo que está sob seus cuidados e não medirá esforços para fazer a obra de Deus avançar. Item 1 A adorar a Deus Antes de aparecer para o público, Davi já era conhecido por Deus no campo, escondido atrás das malhadas. Enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, tinha profunda comunhão com Deus, o que pode ser visto nos salmos compostos por ele, como o salmo 63, onde diz que sua alma tem sede de Deus. Mesmo antes de Jesus definir o que era ser adorador, os salmos de Davi mostram que ele já fazia isso. No Novo Testamento, o ato de adorar era expresso por ajoelhar-se ou prostrar-se em reverência e reconhecimento de que o adorado é superior. Assim, Diótrefes não poderia ser considerado um adorador, pois faltava-lhe humildade para isso. Suas atitudes eram egocêntricas. Item 2 Lutar as guerras de Deus Os irmãos mais velhos de Davi, um Eliabe, Abinadabe, Samá, lutavam as guerras de Saúl, mas Deus queria um rei que lutasse as suas guerras. E era isso que Davi fazia, tanto que, em cada batalha, ele consultava Deus para obter sua autorização e estratégias 1cr 14.14. Um discípulo de Cristo não faz as coisas segundo sua vontade, como fez Saúl em diversos momentos de Ótrefes também errou nisso, agindo em causas próprias e não nas de Deus. Assim, foi repreendido por João. Item 3 Obedecer a Deus Samuel obedeceu a Deus quando foi chamado para ir à casa de Jessé a ungir o futuro rei de Israel. Ele teve medo, mas confiou em Deus. Saúl deixou de confiar no Senhor e o desobedeceu, por isso foi rejeitado por Deus e seu reino foi rasgado. A obediência é qualidade indispensável ao discípulo. Quando Davi desobedeceu a Deus, mesmo sendo o rei escolhido, colheu o fruto deste pecado. Eu ensinei que Existem condutas e comportamentos próprios daqueles que são chamados por Deus. Um verdadeiro discípulo de Cristo deve entender seu chamado como uma escolha de Deus. Assim, precisa estar sujeito aos critérios que o Senhor determina, entre os quais estão a adoração e a obediência. Conclusão Deus escolheu as coisas loucas e as que não são. Pela ótica humana, Saúl seria um rei melhor que Davi. Samuel achou que até os irmãos de Davi eram aparentemente melhores. Mas Deus escolheu alguém que ele abençoou para ser o rei ungido com santo óleo para liderar o seu povo.